Eu já vi que encontrou alguém Que ela te ama como ninguém O céu fechou e já não há luz Sei que os passos dela você conduz E pode parecer loucura Mas preciso ver por mim Estou aqui de canto e vocês se beijando Estou bem do seu lado Porque não me vê Mesmo que eu me esforce Eu jamais terei seu coração Eu danço a sós essa canção Eu já vi que encontrou alguém E que ela te ama como ninguém O céu fechou e já não há luz Sei que os passos dela você conduz E pode parecer loucura Mas preciso ver por mim Estou aqui de canto e vocês se beijando Estou bem do seu lado Porque não me vê Mesmo que eu me esforce Eu jamais terei seu coração Eu danço a sós essa canção Tão distante mas ainda que A luz se apaga e já não há som Mas não me vê Mas não me vê em frente a ti Eu só vim Me despedir Estou aqui de canto e vocês se beijando Estou bem do seu lado Por que não me vê? Mesmo que eu me esforce Eu jamais terei seu coração Eu danço a sós essa canção Eu danço a sós nossa canção Eu danço a sós essa canção Eu danço a sós essa canção